E aí quando eu era criança, eu tava assistindo Desanimar do Ursinho Poo, e vi ele comendo mel, e parecia ser um negócio tão delicioso, e eu nunca tinha comido mel na minha vida. E um dia eu tava na rua com os meninos, e compartilhei com eles que eu gostaria de provar mel. Eita, bicho, eu tava assistindo o filme do Ursinho Poo, eita, é muito bom, cara, ele comendo mel. Mel é pra ser gostoso que só, mas eu nunca comi mel, não sei nem onde é que tem mel, não sei nem o que pega mel. Oxe, Adri, é muito fácil pegar mel, tu não sabe onde tem um enxu não, de A, B, é só ir no enxu e pegar. Oxe, é no enxu, é? Lá em casa tem um enxu, mas tem um bocado de A, B, e as abelhas ferrou o caba. Nada, ela só ferrou uma ou outra por perto da cular, é fácil demais de tirar o mel, cara. Tu tem uma baladeira em casa? Eu tenho uma baladeira em casa, legal, que o sol estica, que só é boa. Pois, pois, pronto, você tá com a faca e o queijo na mão, é só você chegar bem pertinho e dar uma pedrada com a baladeira, que as abelhas vão ficar com medo e vão fugir, aí você pega o mel e come. Ah, pois sendo assim eu vou tirar hoje de tarde, quando eu chegar da escola, eu vou lá, vou pegar minha baladeira, vou chegar bem pertinho e vou tirar o mel todinho e vou comer. E aí quando eu cheguei da escola, eu fui colocar o meu plano em prática, né? Peguei a baladeira, cara, cheguei numa distância assim de uns meio metro. Pronto, não se mexa, não se mexa, não se mexa, não se mexa. Agora é mel, hein? Aí no outro dia, eu fui encontrar o menino na rua. E aí, rua, tudo bom? O que foi que aconteceu com tua cara, menino? Ora, o que foi que aconteceu? Seu plano deu errado, as abelhas, elas não ficaram com medo, elas ficaram com raiva e vieram pra riba de eu, véi, e foi ferroada aqui até umas horas. Ô, rapaz, quem imaginaria? Devia ser uma espécie nova de abelhas enfurecidas, abelhas bravas, não é? Mas e aí, conseguiu tirar o mel? Consegui, o mel é delícia, inclusive eu trouxe mel aqui pra você provar como o mel é bom. Ah, como você é um garoto bondoso, né? Hum, delícia de mel, hein? No dia seguinte, a gente se cumprimentando na escola. Aí, cara, beleza? Tá lindão, hein? Só tomar no c...